U O O O O O O Cuidado com ele Waway, Waway, Waway! Waway! Não temné! Vai, Uwa! Não tem nada, cuidado! Não tem nada, mas não tem! Vem, vem, vem! Você acha o que? Amém, vem! Vem, vem! Vem! Come on! Come on! Come on! Come on! Ok, I'll get over there. Ok, I'll get over there. Ready? Come on Camille, come on Camille, come on! You gotta get the ball! Ready? Come on! Come on!